Bola pra Eide, vai marcar, bateu! GOOOOOOOL! Da seleção de Itamaraju! Eide, mais uma vez, professor! Um balde de água fria pra seleção quijinguense No comecinho do jogo, toma 1x0 agora Itamaraju tem 1, que jinguem não tem nada Complicou tudo agora, professor! Jobinho dominou, ergueu a cabeça, cruzou na área Olha o gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É da seleção de quijinguem! É dele, do Matlador Gabriel! Agora quijinguem tem 1, Itamaraju também tem 1 Empato, joga a seleção de quijinguem, professor! E Cacau, professor Ruben Limeira Vem pro copo de ataque aqui Com muito perigo O jogador ali Jogou no meio, pode marcar Mandou direto pro gol! GOOOOOOOL! É da seleção de Itamaraju! No contra-ataque mortal! A seleção de quijinguem ainda tava ali quase comemorando o gol de empate A seleção de Itamaraju foi lá e fez o segundo lateral esquerdo ali O Tiaguinho, professor! É, vim aqui pro campo de ataque a seleção de Itamaraju A bola foi muito forte, mas aproveitou aqui o Mikael Mikael aproveitou, jogou pra área ali Chegou! Olha o gol! GOOOOOOOL! É, da seleção de Itamaraju! É o terceiro! É dele! O camisa 7, o Vitamina, professor! Já estava tudo Tudo, é Hahahaha Podemos dizer assim Itamaraju fechou o caixão, viu? Já estava com a classificação encaminhada E agora o jogador Vitamina fez o terceiro Acabou o sonho da seleção quijinguense De ir pra final, professor Thank you! Begou o futuro!